Gravação para Maria Ribeiro, baseada no último capítulo do meu livro, que se chama, esse capítulo, Ouvindo Cavalos. Então, aí vai, Maria. Era uma quinta-feira de tarde, fim do dia, e eu estava atrasada para ouvir a palestra de um professor, um jovem professor alemão, que estava na Universidade de Stanford, na Califórnia, falando em inglês. Uma palestra sobre Nietzsche. Eu cheguei atrasada, mas consegui achar lugar e comecei a ouvi-lo. Ele estava falando sobre Nietzsche. Nietzsche e horses. Nietzsche e cavalos. Eu pensei, nossa, que interessante, o que vai ser essa palestra sobre Nietzsche e cavalos? Nietzsche and horses. Mas, num certo momento, eu ouvi ele dizendo, e eu tinha acabado de chegar do Brasil, então, a minha escuta do inglês ainda era bem problemática. E, num certo momento, eu ouvi ele dizendo, ele dizendo horse, o horse disse ou escreveu alguma coisa. E eu percebi, então, que eu estava ouvindo errado. Então, eu estiquei minhas orelhas, digamos assim, para ouvir melhor. E aí, de repente, eu percebi que horse, horse, não era horse, era Horas, Horácio, o grande orador romano do século I d.C., que escreveu um dos tratados de poética mais importantes depois do Aristóteles, chamado Arte Poética, que é uma série de cartas que ele mandava para o pupilo que ele ensinava. Muito bem, eu podia ter parado aí nessa história, mas eu fiquei intrigada com esse jogo entre horse e Horas e comecei a ir atrás de quem foi Horácio e o que foi que ele escreveu. E aí, eu fui abrir a primeira página dos versos dessa arte poética do Horácio e, no primeiro verso, aparece um cavalo. Ele diz assim, se um pintor quiser juntar a um pescoço de cavalo, um rosto de mulher, ele vai estar criando monstros, figuras mitológicas. E não é assim que se deve pintar, e não é assim que se deve escrever poesia, porque a poesia e a escrita têm que ter coerência e verossimilhança, que é o princípio da poética do Horácio, que regeu as letras e a literatura durante todo o século XVIII e que só foi rompido a partir do romantismo. Essa ideia de que o texto tem que ter uma coerência, ele não pode ser uma junção de partes dispares, como o pescoço de um cavalo e a cabeça de uma mulher. Então, foi isso que me fez pensar o que quer dizer uma escrita de ouvido. Uma escrita de ouvido, Maria, é exatamente o oposto disso. Quer dizer, a escrita de ouvido segue o fluxo das sonoridades, dos erros sonoros no sentido de equívoco. Você ouve uma coisa, mas, na verdade, a palavra era outra, sobretudo quando você está ouvindo em língua estrangeira, os lapsos de linguagem. Você segue muito mais um fluxo inconsciente do que essa ordenação verossímil de sequência, início, meio e fim de um argumento ou de um texto. E, a partir daí, eu comecei a seguir como um detetive essa imagem do cavalo. E, aí, descobri também uma outra história incrível, é que não apenas Horácio tem a ver com o cavalo, como a gente está vendo, mas Nietzsche tem muito a ver com o cavalo. Quer dizer, Nietzsche, a última cena que é descrita na sua biografia, e virou uma mitologia em torno de Nietzsche também, é que, pouco antes dele entrar na loucura, em 1889, 88, 89, ele morava em Turing, na Itália, e ele saiu na rua e ele viu na praça um cocheiro batendo com muita força num cavalo. E ele ficou muito apiedado do cavalo, ele foi visto, então, nessa praça, abraçando o pescoço do cavalo para protegê-lo. E essa é dita a última cena de Nietzsche, logo depois disso ele é internado e entra completamente, digamos, na loucura. Eu estava escrevendo sobre a Clarice, e a Clarice também fala muito de cavalos. Então, tem uma relação aí da arte com esse animal que aparece em muitos textos da Clarice. Por exemplo, num deles, de Água Viva, ela diz assim, lembro-me de mim de pé, com a mesma altivez do cavalo, e a passar a mão pelo seu pelo nu, pela sua crina agreste. Eu me sentia assim, a mulher e o cavalo. A mesma coisa ela diz em relação à língua portuguesa. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. Ela é um verdadeiro desafio para quem escreve. Às vezes, a língua se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Então, o que é interessante, o que foi interessante para mim, na escrita de ouvido, teorizar e pensar e escrever de ouvido, foi que a gente deve seguir esses insights sonoros, esses equívocos, essas palavras trocadas, esses sons que nos atingem e entram por uma série associativa, livre, inconsciente, que tem muito a ver com a psicanálise também, com esse modo de ouvir o inconsciente. Então, Maria, eu vou terminar essa breve fala para você citando o último texto que eu cito da Clarice no meu livro e que diz assim, é uma crônica que foi incluída no livro, posto um chamado para não esquecer. Diz assim, O cavalo de onde eu caíra esperava-me junto ao rio. Montei-o e voei pelas encostas que a sombra já invadia e refrescava. Freiei as rédeas, passei a mão pelo pescoço latejante e quente do animal. Continuei a passo lento, escutando dentro de mim a felicidade alta e pura, como um céu de verão. Alisei meus braços onde ainda escorria a água. Sentia o cavalo vivo perto de mim, uma continuação do meu corpo. Ambos respirávamos palpitantes e novos. É preciso que eu não esqueça, pensei, que fui feliz, que estou sendo feliz mais do que se pode ser. Mas esqueci, sempre esqueci. É isso aí. Boa apresentação para vocês, boa escuta, e mandem para mim depois que eu quero ouvir tudo o que vocês estão ouvindo por aí, no Teatro de Mungunzá. Beijo. Aplausos. Aplausos.